A Igreja de Maravilha em Santarém foi palco de um concerto natal pelo coro do Círculo Cultural Scalabitano, acompanhado pela Orquestra de Sopros do Conselho da Figueira da Foz, sob a direção do Mestre António Matias. O público teve a oportunidade de ouvir 16 peças clássicas natal, num espaço que proporciona uma belíssima acústica que acabou por contribuir para um espetáculo de rara beleza. É uma festa anual que o coro do Círculo Cultural Scalabitano costuma fazer. Anualmente o coro faz o seu concerto de Natal. Este ano tivemos a oportunidade de ter também aqui os nossos amigos da Figueira da Foz, numa parceria cultural que vem ser já um hábito também do Círculo Cultural Scalabitano. Aproveitamos também para apresentar pela primeira vez em público este ano o nosso coro com o novo maestro, o maestro António Matias. É uma festa que de facto nós ao longo dos anos temos levado às pessoas todas da cidade de Santarém, desta vez com o apoio da Autarquia da Câmara Municipal de Santarém e também da Diocese de Marvila. No reportório do coro constam ainda peças de música popular e erudita, canções da Renascença, música sacra, canções de trabalho e rumaria, espirituais negros e as heroicas do maestro Fernando Lopes Graça. O coro do Círculo Cultural Scalabitano foi fundado na década de 70, sendo herdeiro do antigo Orfeão Scalabitano, fundado em 1925, e do coro Alfred Kail, extinto em 1969. 1969. O Círculo Círculo Cultural Scalabitano O Círculo Cultural Scalabitano Tchau, tchau.